Fala pessoal, tudo bem? Dia de Inter hoje, dia de... Passa raiva, muito possivelmente, né? Porque o Inter pega um adversário do Z4, o Inter pega o Havaí hoje. O Havaí tem só três vitórias no Campeonato Brasileiro, é o vice-lanterna e você já sabe, né? É jogo complicado. Então... Mas a tabela acabou ajudando ontem, né? O Grêmio acabou perdendo para o Bahia, apesar do Bahia ter ultrapassado o Inter, o que foi ruim. O Corinthians empatou com o Goiás e o São Paulo perdeu para o Cruzeiro. Então o Inter ganhando hoje o jogo do Havaí é um resultado muito importante, porque o Inter voltaria o G6 do Campeonato Brasileiro, ultrapassaria o Bahia e o Grêmio em pontuação, ficaria um ponto atrás de São Paulo e Corinthians, quinto e sexto colocados respectivamente, e aí o Inter volta à briga do G4, né? Na próxima rodada o Inter pega o Vasco dentro do Beira-Rio e tem tudo, né? Vamos acreditar, tem tudo para retomar aí uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e confirmar esse G6 ou G4, né? Que é melhor, né? Começar a fase de grupos, tem um tempo de pré-temporada para a galera acertar a parte física, possivelmente o Eduardo Cudê já acertar também a parte técnica, vir reforços, enfim... Sabe o quanto é importante esses primeiros meses da temporada. Para hoje, o Inter não tem alguns jogadores, o sistema defensivo vai ser todo modificado praticamente, né? Permanece Lombeitor, o Zeca permanece na esquerda, com a graça do Senhor Jesus Cristo, no miolo de zaga. O Cuesta levou o terceiro amarelo, o Moleto não joga, o Emerson está machucado, então a dupla dos garotos, Roberto e Bruno Fux, o Bruno que está voltando da seleção olímpica, joga como titular. No meio, o Lindoso não joga, né? Tem um problema físico, entra o Bruno Silva, e aí acho que o Inter perde um pouquinho. Edenenso do lado, Patrick do outro, da Alessandro, Nico e o Guerreiro na frente. A volta do Guerreiro é muito importante, eu sei que tem muita gente que... Ah, o Guerreiro não faz gol, o Guerreiro não recebe bolas. Cara, o Inter não fez gol na ausência do Guerreiro. O Inter jogou contra o CSA fora e perdeu de 1x0 naquele jogo horroroso, e contra o Santos o Inter empatou 0x0. Então o Guerreiro é o nosso matador, é a nossa referência, e é importante que joque. Então, estou esperando um jogo difícil mesmo, né? Porque o Inter geralmente se complica contra times dos E4. Você sabe como é que é, ainda mais fora de casa. Mas a vitória hoje é inadiável. A vitória hoje é muito importante, é para a gente quebrar essa sequência de 5 jogos sem vitória, para a gente voltar ao G6, para a gente retomar a confiança, para confirmar essa vaga na Libertadores, nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, porque é muito importante para o Inter estar na Libertadores do ano que vem, especialmente via G4, para que o Inter tenha esse tempo aí de pensar 2020, reformular o elenco, dar tempo para o novo treinador que for chegar, e conseguir estar na vitrine da maior competição sul-americana, que é a Copa Libertadores da América. Valeu? Concorda comigo? Não concorda? Quer criticar? Deixa no comentário aqui, te inscreve no canal que vai me ajudar muito, assiste as propagandas também, que importante, e ativa a notificação, tá? Valeu? Estou tentando crescer aqui no YouTube, um canal de Colorado para Colorado, vamos trazer informações, vamos dar opinião também, e a gente se vê ainda hoje, né, com mais informações do Inter aqui no YouTube. Valeu? Tchau!